Toda produção literária está sujeita a críticas e elogios. É para isso que vem o texto, a elaboração, o livro. Nós fomos surpreendidos, digo nós como um todo, pela publicação em redes sociais de uma diretora de escola que teria diagnosticado, inclusive ela mostra, uma frase dentro do livro do Jefferson Tenório, o livro O Avesso da Pele, que constaria palavras de baixo calão. A partir dessa publicação, membros da extrema direita viralizaram o conteúdo desse livro, condenando o livro como se fosse algo abominável, contra a moral e os bons costumes, contra os direitos das crianças, dos adolescentes. Sobre o livro, eu não tenho condições, aqui eu tenho que ser honesto, de debater o conteúdo dele porque eu não o li. Vi o vídeo e vi manifestações de autoridades sobre o tema. E o primeiro conselho que eu dou aqui, quem não leu o livro, não se arrisque a dar opinião só com base no que está posto na rede social. O que sabemos é que esse livro está no Programa Nacional de Distribuição de Livros, que passa pelo Ministério da Educação, e foi no governo Bolsonaro que essa autorização se deu. Mas, a diretora da escola assinou uma ata dizendo estar ciente do conteúdo, imagino, conteúdo mínimo em torno do livro, para recebê-lo. O que eu quero trazer aqui é uma reflexão por qual motivo foi utilizado este método de primeiro demonizar a obra e depois olhar com atenção o que realmente estava acontecendo. É uma prática da extrema direita brasileira, que não é de hoje, fazer atentados contra publicações na literatura, no cinema. Eles são contra a arte. Eles entendem que tudo isso desvertua o comportamento das pessoas. Para eles, o melhor é a pessoa ser analfabeta, não ler nada, ou ser um analfabeto funcional, que sabe ler, mas não aprofunda nada. E fica muito fácil para esses pregadores da moral e do bom costume trabalhar a ideia de que a escola é um espaço de doutrinação contra a orientação sexual, que, segundo eles, é natural, que é a heterossexualidade. Então, eles misturam várias crenças, vários fanatismos, e condenam a escola, condenam a literatura, os autores, enfim, é uma prática que vem de bastante tempo e se repete com muita intensidade no Brasil e no mundo e é contra quem eles caracterizam como sendo de esquerda. Então, toda imoralidade seria típica da esquerda e o moralismo, o conservadorismo, os bons costumes seriam coisa da direita. E o que é pior, eles caracterizam como sendo de esquerda toda e qualquer posição que diverge da sua. Por exemplo, se o sujeito condena o negacionismo, é a favor de vacinas, a pessoa combate o racismo, o machismo, defende os direitos dos trabalhadores, todo mundo é classificado como sendo de esquerda. Essa polarização ela tem feito muito mal a nossa convivência não só na política, mas em todos os espaços. As pessoas começam a debater com base numa fake news, com base num recorte de um assunto e isso vira o assunto do momento. É o que nós estamos tratando aqui e se o objetivo era eliminar o livro da face da terra, o tiro saiu pela colatra. Teve esgotadas vendas da publicação, justamente essa que foi tão demonizada. Quero aproveitar e chamar a atenção para que não entremos neste tipo de jogada. Independente da tua opinião, é legítimo criticar uma obra, mas não fazer sensacionalismo em cima daquilo. Tampouco criminalizar um autor e a sua produção literária. Se tem dentro de um livro uma determinada frase que merece crítica, enfim, é legítimo. Agora, vamos combinar, gente. Os nossos filhos, se nós não acompanhamos no cotidiano, estão acessando conteúdos tenebrosos, que ninguém tem controle. Muito pelo contrário, por vezes, o filho do moralista que está pregando algo ali, está lá no submundo da internet, porque ele próprio traz à tona que vale tudo. Então, não raro essas pessoas falam ou têm uma pose de moralistas, mas não para em pé aquele posicionamento. Então, para o bem da democracia, do respeito à divergência e, sobretudo, pelo bem da cultura, que é o que o nosso país mais precisa, é leitura de livros, é estudo, é avanço nessa área que somos tão carentes. Quero me solidarizar aqui ao autor, aos demais autores das obras no Brasil e no mundo e que a gente tenha respeito a quem produz teoria, mesmo que, eventualmente, não concordemos com determinado conteúdo, mas jamais demonizar, criminalizar em nome de um fanatismo que está muito forte nessa extrema-direita brasileira e mundial.